E aí, quais foram as builds mais utilizadas e que tiveram maior winrate no Jamel? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do NEM, porque nesse vídeo eu vou responder essa pergunta pra vocês. Então, hoje é segunda-feira, né? Quer dizer, segunda-feira não, já é terça, né? Mas eu avalei aqui todos os resultados pra verificar quais foram os times mais utilizados, porque na medida que vai fechando o Jamel, a gente vai ver esses times mais utilizados repetidamente. Porém, tem uma maior variedade no primeiro dia, onde a gente pode apresentar mais builds pra vocês. Então, contabilizei aqui algumas builds e gostaria de deixar registrado aqui pra vocês. Se quiserem copiar essas builds aqui também e testar aí nos duéris galácticos. Quem sabe vocês podem ter uma boa taxa de sucesso. Ah, NEM, quais são as builds melhores aí do game? Cara, builds Jamel são as melhores opções para você utilizar, inclusive se você fazer três builds Jamel e deixar salvo aí. Caso alguém bana um time seu, né? Personais de algum time seu, ou de dois times, né? Que fica apresentando aí para o player em determinados ranks, Você vai ter a terceira build e poder utilizar uma build completinha, tá certo? Então, essa aí é a vantagem de você já tentar utilizar a estratégia de build Jamel. Além do mais, dá pra você ainda melhorar a build Jamel, já que aqui você não pode repetir 12 personagens. E você poderá fazer alguma substituição e vou falar pontualmente aí de algumas sugestões, tá certo? Então, vamos lá. Eu salvei aqui, eu peguei quatro builds só, porque tem muitas, as três primeiras são as mais utilizadas. Então, build Gestalt, é. Eu lembro quando eu fiz a tier list de atacantes, a galera ficou chocada que eu coloquei o Gestalt como tier 2, cara. E assim, tier 2 para atacante. Eu acho ele um tier 3 para geral, né? Inclusive, vou deixar essas duas tier lists aí no canal pra quem quiser ver. Tier list Outubro e tier list Atacante, tá certo? Que aí vocês poderão ver quais são as melhores opções de acordo com a minha análise do jogo. Mas assim, é uma... É um combo muito forte da Fteros, puxa aqui o Gestalt, dá kill em alguém. É muito interessante que você faça o banimento, né? Principalmente no Shun-MM, se o cara tiver redutor de dano, a vida segue. Mas tem muitos redutores de dano, né? Vai ter aí o Aldebaro Divino, o Shun-Sapuri e o Shun-MM. Mas o Shun-MM é o que mais rebenta o Gestalt. Então é legal você fazer o banimento do Shun-MM. Você não utiliza, né? O Shun-MM, então, tá ótimo essa estratégia aqui. Temos aí o... Aí você quebra aí o combo do inimigo. Tenta aí eliminar o cano do inimigo. Enfim, você faz a sua estratégia. Dependendo da situação, você pode acelerar ainda a Comandante Pandora por alguma urgência também. E aí você também, controlando alguém com a Comandante Pandora, você acaba que pode... Vai causar um grande dano aqui com o Orfeu, né? E depois você bufa aqui o cano, ó. E começa assim... É uma rodada 1 muito destruidora. É uma rodada 1 muito destruidora mesmo. E depende... Se o inimigo não tiver um Shun-MM, porque você vai banir, dá pra fazer uma grande vantagem aí. O problema dessa build é porque nós temos Gestalt, um personagem que quase nenhum jogador upou. O maior problema é esse daqui. Tá certo? E seria isso, né? E hippie total. O lance aqui também é a Comandante Pandora, né? Porque aqui você também tem a... No lance, é porque o Doku tem que ser mais rápido. O Doku não, o cano, tem que ser mais rápido do que a Comandante Pandora pra gerar as energias da Comandante Pandora. Porque você vai puxar o Gestalt, gastar 2 de energia, vai ficar com 1 de energia e precisa do cano pra gerar energia. É porque aqui a minha Comandante Pandora tá mais rápida do que o cano, tá? Então seria isso. A próxima build é a build Tapinha. Tem comentários, é a melhor build do jogo. E aqui eles usam a variação sem o Aphrodite, né? Eles usam o Thanatos. Aqui já tem um problema, principalmente para Free-to-Play. Thanatos é legal na build Tapinha? A gente não vê muito nos duelos reláticos? Por quê? É interessante ele com o ataque básico upado, né? Porque ele aumenta a barrinha dele. E pra quem tem ataque básico nível 1, nível 2, este nada. Agora, no nível 5, ele vai ter 30 pontos de barrinha. Então, ele vai acelerar bastante o seu ataque em área. Então, pra quem tem a honra de ter o Thanatos aí, full 5, já que essa ataque básica é a última skill que a gente upa dele, né? Aí sim, vale a pena você ter o Thanatos. Tirando isso, eu acho que não vale a pena. Eu daria pra substituir ele se você quiser uma... Aqui a única substituição interessante seria mais o Thanatos. Dá pra você substituir, por exemplo, pra um Shun-MM, ficar mais defensivo e dar a skill 2 com o Suki, ou até mesmo uma Saori, pra você tancar um pouquinho mais de dano, tá? Usando aí uma Cura, diminuiria aí o DPS também da build. Dá pra você colocar uma Persephone, uma Persephone aqui também seria bem interessante. Aqui seria essa a Vibe, tá? A Zika aqui também, que se você enfrentar um outro... Um outro Thanatos também, vai encher bastante a barra do Thanatos do inimigo. Mas, vida segue. Então, essa aí é uma build até legal. O Cânone com ataque básico upado também vai ser interessante aqui. E até mesmo um Caim, tem umas variações com Caim, que fica no lugar aqui do Thanatos. Ou do Aldeba Divino também. Fica aí uma sugestão. E além do combi do Yoga Dourado e Afrodite, que não rolou, né? Yoga Dourado e Afrodite, isso eu não me recordo esse mês. Que dá pra substituir aí o Thanatos e também o Aldeba Divino. Tanto somente o Yoga, né? Você pode colocar o Yoga pra ficar focando ali no Abafo, pra ficar aplicando bastante veneno por causa do contra-ataque da Sasha. Então, dá pra usar o Yoga aí oportunamente. Então, são algumas sugestões. Mas, essa aí é a build de tapinha do Jamel. É uma build bem forte e bem ofensiva. Porque até o suporte, que no caso é o Aldebaran, vai causar dano nos contra-ataques aqui também. Tá certo? E fica como chamariz aqui a Sasha. E pode esconder a Sasha. Mas aí também tem que ficar ligado por causa da Artemis, que tem que esconder a Artemis aqui também. Indo aqui para a próxima build. A build dos SS. Porque o Shun M.M. é um SS, né galera? E essa aqui é uma build bem cara, né? A build dos deuses, podemos dizer assim. Tirando aí o Shun M.M. Mas, o que acontece aqui nessa build? Essa build aqui é interessante. Que o seu Alone não seja flop, igual o meu. Tem que ter habilidade nível 5 aqui pra ele. Já ficar possuído na roda da 1. Duplo turno Hypnos, duplo turno Athena e duplo turno Odysseus despertado. Infelizmente essa build para os free to play atualmente não tá viável, né? Porque o Odysseus ainda não chegou na poeira. E quando o Odysseus ficar despertado, ele vai ganhar duplo turno. Então a make aí já é garantido, né? 3 duplo turno na roda da 1 já garante que o Alone fica possuído. 2 duplo turno, às vezes ele não fica possuído na roda da 1. E dá uma flopada. É uma build que eu gostei, bem defensiva, né? Com o Hypnos curando, com o Odysseus curando, o Hypnos causando dano. O Odysseus tem aquela vibe que você pode colocar o revive, pode colocar ao invés da cura dele. Já deixar o veneno lá, engastilhado. Já deixar um estressamento pra bufar o seu time, né? Que bufando aí o Hypnos vai aumentar o dano e a cura dele também. A tela aqui tá mais pra gerar aí energia oportunamente, né? Do Hypnos, pro Odysseus, pro Shun M.M. Pra já também, se possível, ativar aqui o combo, talvez do... Se o último turno, ele tiver ainda na forma humana com o Shun, né? Ele não tem o mais 2 de curso e dá pra ele dar dos espadados também. Se o Odysseus já gerar as energias, a Atena. Então é um combo bem legal. E a exclamação tá ali, né? Pro Deu... Deu é... Deu é... Deu é, né? Se o inimigo não tiver um redutor de dano, dá pra dar uma kill aí em alguém invisível. Invisível, alguém invisível é cano de gêmeos, que a gente pensa hoje. Ou alguém que ficou aí na time desde Afrodite, tipo um Morpheu. Então dá pra exclamação. Só que aí a Zika é os upskills, né? Uma exclamação aí com uma skill 2 nível 5, no flop igual a minha, né? O Alon, como eu já citei pra vocês. E seria isso. O Shun M.M. também é o mínimo dele, um 4, um 5, um 1 também. Então é uma build cara, mas é uma build interessante. A exclamação de Atena aqui é o único opcional na estratégia aqui. Ele fica com aquela vibe de posso fazer muita coisa, mas dá pra colocar aí também qualquer outro atacante que você achar de custo baixo. Sei lá, é um Tarantão aqui, dá pra colocar. Até mesmo um Poseidon. Poseidon não, porque Poseidon ele gasta energia. Então não seria tão legal assim, pra falar a verdade. Dá pra botar inclusive aí o Cânon, né? Que gera aí suas próprias energias também. Ou algum controle, tipo um Ayakos. Se você quiser, dá pra colocar um Ayakos. Então cara, dá pra fazer muita coisa aí nessa build. Dá pra colocar uma Marechal também, oportunamente. E dá pra fazer algumas alterações. Mas a essência é aqueles outros 5 que eu já esqueci. Deixa eu só mudar aqui, ó. A essência é esse 5 aqui que tirou a exclamação de Atena, né? Principalmente porque ela tem poucos jogadores que o param. E vamos pra última sugestão, né? Essa não é uma sugestão assim que muitos jogadores utilizaram. Mas, né? Só pra comentar e deixar mais uma sugestão de build. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral. Que o Solak, a sua inscrição e se possível compartilhar. Fechou? Então, a última aqui é uma que eu procurei e ficou um pouquinho mesclado, né? Que seria uma de Oneiros, uma de Juni e uma de Camus Divino. Esses personagens apareceram pontualmente, tá? Oneiros apareceu algumas builds. A metade, pelo menos. Nessa lá, Oneiros apareceu 3, 4 vezes. A metade tinha Juni, né? Porque é um combo muito da hora. Oneiros com Juni, ele já aumenta bastante seu DPS. Se o inimigo não tiver no Xun MM, né? Que aqui a gente vê que o inimigo... Você pode banir o Xun MM. Oneiros, né? É prejudicado por causa do Xun MM. Isso aqui vai ser bem interessante. O Xeus, que tá substituindo a Saori no Jamiel. Apareceu pouquíssima Saori, tá? Então, é Hipp nos O Xeus e... Xun MM de Curandeiro, que ficou praticamente aí o Jamiel. Então, vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Quando a galera começar a expertar o Xeus. Se a Saori vai ser substituída aí pelo Xeus. Por causa da sua eclexidade de estratégias que ele pode proporcionar. Além da cura. E é o congelamento e tal. Eu recebi até um like aí na hora que eu tô gravando esse vídeo. Pra lembrar, né? Também de vocês aí. Pô. É... Pera aquele like, né? Pô. Dá aquela moralzinha. Inclusive, também, pra quem acompanha os vídeos de Lendas da Justiça. Tá, galera? O Sangue Ser Lenda da Justiça. Meu canal foi suspenso pelo YouTube por causa do vídeo de como baixar o servidor chinês. E eu vou ficar duas semanas sem postar lá. Eu irei alterar as postagens dos vídeos lá para o NemLives. Então, quem acompanha o Lendas da Justiça, se inscreve lá no canal NemLives. Link na descrição. Que até o final do mês eu vou postar os vídeos de notícias e tal no NemLives, tá? As reviews eu vou ver se eu gravo e posto quando voltar o NemTV ao normal. Então, uma dica é rapidinho. E, voltando. Então, você tem um controle, né? Que, em algum momento, você pode fazer o time do inimigo todo virar um picolé. Temos a Persephone, que vai tirar o PV máximo do inimigo. E temos o Oneiros, que vai dar os seus ataques muito fortes. E seria isso. É aquela build que você cruza os dedos pro cara não vir com counter, né? Tanato, o Boletão. De preferência, o Shun-MM. E também... Que é a bomba alimenta aqui também. E o Lune, que... O Lune não tá tão legal assim no meta mesmo, com o seu despertar da armadura. Mas, dá pra jogar de boas aí com essa build. Dá pra substituir aí a Persephone. Já vi alguns times. Eu vi um time ou dois. Que colocou a Marechal no lugar dela. E dá pra colocar também o Albáfrica. Aí você vai eliminando o inimigo também no Sagramento. Já que o Albáfrica é muito bom quando você tem um combinho de June mais cura. Dá pra você fazer essa substituição. Eu não vi, que eu me lembre. Mas eu vi aqui a Marechal. Que eu sou mais o Albáfrica. Porque eu sou muito mais June, Cura e Albáfrica. Eu acho um combi muito forte. E faça aí os Picolés e Oneiros. Fica como dano bruto aí. Beleza? E o Albáfrica fica naquele dano complementar. E se o inimigo tiver alguma cura também. Principalmente o Saori. Que aí não tem como controlar. O Albáfrica nerfa aí também a cura da Saori. Beleza? Então é isso galera. Esse aí foram os times que eu mais vi. Com um winrate bem da hora. Eu vou fazer essa temática novamente com o Choro Divino. Talvez eu pegue do Jamiel. Talvez eu pegue também alguns dos Duas Galásticos. Talvez saia aí nesse fim de semana. As builds mais fortes que eu encontrei do Choro Divino. Pra trazer sugestões pra vocês. Lembrando que vai ter vários vídeos do Choro Divino ainda. Essa semana quase certo. Que vai ter aí uns 4, 5 builds do Choro Divino. Então galera. Não esqueça de se inscrever aí. Pra ter conteúdo sobre o hype do momento. O Choro Divino. Que tá prometendo bastante. Tanto no PVP. Quanto no PVE. E quanto nas dicas aqui no canal. Vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau.